Música Tema de hoje, difteria Olá, um minuto com o Eulio Ribeiro hoje é sobre difteria, que é uma infecção causada pelo colinibacteria difteria, que produz alterações sérias, que podem ser evitadas, porque hoje temos vacinas já há muito tempo contra difteria, então as crianças vacinadas devem ser protegidas com a vacina, que não podem também transmitir se essa bactéria chegar a eles, eles não se infectam e não transmitem a difteria, mas hoje nós evitamos porque com certeza a vacina protege Para mais podcasts, acesse nosso canal no Youtube Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações